Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um desenho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Nemesis E sim, eu aprendi a jogar com esse killer, aprendi a jogar com essa pemba desse killer, tá bom? Vou explicar pra vocês basicamente como ele funciona, é o seguinte, ele tem um poder do tentáculo E na primeira vez que ele dá o tentáculo em alguém, essa pessoa vai ficar infectada Quando a pessoa fica infectada, quer dizer que ela vai poder tomar o hit no próximo tentáculo Então, a gente tem que deixar primeiro a pessoa infectada, pra depois poder usar o tentáculo pra dar o hit, tá ligado? Só toma hit com o tentáculo quem tá infectado, certo? E quanto mais gente eu infecto, mais eu carrego o meu level 2 e 3, tá ligado? No level 2 eu consigo quebrar paletes, pelo menos agora na PTB eu tô conseguindo quebrar paletes E no level 3, mano, o meu range do tentáculo vai mais longe, então é muito forte isso E eu aprendi a jogar com ele, tá bom? É, eu trouxe uma partida que eu gravei, foi a última partida que eu gravei na live de ontem, certo? E, mano, muito bom! A partida foi, tipo, perfeita, tá ligado? Não tenho do que reclamar, aquela partida foi maravilhosa E tem uma forma deles se desinfectarem, que é achando a vacina Tem uma caixinha preta, que eles podem ir lá e achar a vacina E daí ele vai e se desinfectam, porém é limitado Então se usar muita caixinha, uma hora acaba e daí geral vai ficar infectado pra sempre, tá ligado? Então, basicamente é assim que ele funciona Também tem os zumbis, que eles podem me ajudar a derrubar os survivors Os zumbis também tem essa questão aí de infectar Caso o survivor não esteja infectado, o zumbi vai infectar ele, caso ele consiga dar o hit E se o survivor já estiver infectado, o zumbi vai derrubar ele e dar o hit, tá ligado? Caso ele já esteja machucado, o zumbi derruba o cara Então, basicamente é isso como o Nemesis tá funcionando Os zumbis são basicamente a presença de mapa dele Não é tão forte isso não, mas vai dar uma ajudinha boa Nessa gameplay o zumbi me ajudou, que meu Deus do céu E foi muito bom, mano Nessa gameplay que eu trouxe, eu joguei no Hawkins, tá bom? Que é o mapeinha do Demogorgon Que os zumbis ficam muito mais fortes nesse mapa E mano, foi uma destruição a partida, velho bagulho Foi doido, mano Botei até o Devour Hope pra dar memento nos caras Pra ter uma partidinha de mori com o Nemesis Que é sempre muito bom rever um mori novo Então, mapa do Hawkins Zumbis, OP nesse mapa E ainda levamos o Devourzinho E usamos as perks do Nemesis Fechou, mano? Bora pra partida Usa o memento dele, vou usar, vou usar Com certeza vai ter mementinho Mas eu vou usar o Devour, pô Eu vou botar as três perks dele E eu vou usar o Devour Ah não, pera Isso aqui eu não vou botar, porque essa perk é uma bosta Essa perk é um cocô Não é cocô não, mas é porque é sem gracinha, tá ligado? Aqui, essa aqui Daí eu boto o Nascido das Sombras Nascido das Sombras, cadê? Aqui E vou botar o clássico Hex Devour Hope Hope, bora E aqui eu vou botar os dois addons que eu achei muito bons Esses addons aqui, muito bons mesmo, velho Aqui, ó, Tempo de Instinto Taxa de Mutação? Não, é o de taxa de mutação É esse aqui Taxa de Mutação, taxa de mutação Isso, 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 bora Ih, caralho, tô entrando ainda Deixar o pessoal entrar Mamacita Vambora, vambora Agora a saideira oficial de Nemesis, então Duvido tu ganhar usando só os zumbis Eu também Mostrando tudo Vimos o perk de survival, expliquei o perk de survival Vimos a outra perk de survival, expliquei todas as outras perks Joguei com os dois survival, joguei bastante com o Nemesis Testei build no Nemesis Joguei contra o Nemesis Foi isso, mano E agora vamos testar, por último, ele no Hawkins Porque o zumbi no Hawkins pode ser algo bem forte Então vamos lá Vambora Podia dar pra infectar o gerador, né? Tipo, o cara tocou Nossa, eu achei que tinha dado Nossa, o jogo tá travando Travou ali, agora já parou O novo mapa cai muito FPS, viu? Esse mapa aqui, o FPS tá suave O novo mapa tá caindo bastante FPS, mano Mas nada aqui não dê pra jogar, não Dá pra jogar de boa Infectei um Perfeito Eu tenho que focar em infectar as pessoas Aqui eu não vou, porque eu tô no level 1 O bagulho não vai dar range Infecta ela Ela já tomou Ela tomou o hit do zumbi? Ah não, porque foi ela que eu tinha infectado Pode crer, era ela que eu tinha infectado Ok, tá Passei Toma Lau Nota o dei, nota o dei Tá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, será que dá tempo? Não vai Nossa, deu tempo Nice O cara passou pra lá? Não sei Acho que passou sim Achei que não dava aqui pra passar não Levantar Lau Infecta ela Perfeito Já peguei o level 2 Agora eu já consigo um hit nela Se pá Vou esperar ela pegar um corredorzinho Beleza Consegui dar um flick perfeito aqui nela, mano Já conseguimos hit nela Agora vamos atrás E Lau Caiu É isso Ela tomou hit por quê? Porque eu infectei ela E daí quando ela tá infectada Eu consigo dar o hit com o tentáculo Entendeu? E o cooldown é muito curto, mano Então é muito bom, velho Muito bom mesmo Ele dá socão que da hora é, mano Maneiríssimo Ok, salvou E eu nem usei M1 ainda, na real Ah não, eu usei sim, né Na hora que eu fui enganchar Agora eu vou infectar essa mina Que eu vou conseguir muito bagulhinho Hum, não deu Não deu, não deu, não deu Se ela salvar tá suave Beleza, infectei Já carreguei mais ainda o meu agulho Ela subiu, ela subiu, tá Ela subiu e já desceu Eu não vou nela Porque vamos tá salvando essa mina aqui agora Eu posso derrubar ela Beleza Esse cara tá machucado também Já vamos tentar derrubar ele aqui Vou deixar ela lá no relug mesmo Ah não, ele tava Tá, tá, ele não Agora que eu infectei ele Pode querer parecer que ele tava machucado Quer dizer, ele tava infectado E aqui eu pego Não, só no level 3 que eu pegaria E no level 2 eu consigo quebrar Parece que um bagulho, ó Olha como é que eu quebro rápido Eu consigo quebrar e continuar andando, mano Isso é tipo, muito bom Você tá com o devour Fica esperto, é verdade Esqueci, Lila Obrigado por lembrar E aqui ele toma Vambora Vambora, família Vambora Olha o zumbizinho aqui Ele ia dar de cara com o zumbi Esse cara, mano Ok, enganchamos ele Vamos sair daqui É, eu tenho que sair pra poder salvar E a gente tacar meu devour Então vamos só sair de perto do gancho Só vi meu totte tá no logotech ruim Mas eu falei pra eles não destruírem Pra gente ter o nosso devour Pra brincar um pouquinho Ai Ai, eu não peguei stack, mano Eu não peguei stack O que que tem na mina aqui no chão? Desde quando ela tá aqui, mano Nossa, eu não peguei na hora, velho Que salvou Eu tava no range ali, mano Mostra o zumbi? Mostra Aqui Deixa eu salvar Deixa eu salvar Vai, 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 vai Rala, rala, rala Stack, stack, stack Aí, vambora, vambora Nice hit Vambora, família Ih, vou tomar um flashlight save Wow Eu nem vou dar hit nela Eu não quero dar hit nela Eu quero bater nela com o tentáculo Quebra o bagulho O zumbi é a Cheryl P3 Então eu já confundi com a Cheryl, mano Eu já confundi com a Cheryl também Esse zumbi, mano Sabia que eu não tava louco? Infectando ela Eu acho que eu vou pegar o level 3 Não sei se eu tô louco Peguei o level 3 Pronto, agora começa Agora começa de verdade Agora o bagulho vai ficar doido Não vou deixar eu salvar por enquanto Vai, 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 vai Bora, agora bora atrás daqueles caras Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai do range, obrigado Sai do range, nice Agora o jogo começou Vambora Derrite nela Perfeito Peguei minha stack Nice pra caralho Aqui já pegou o bagulho Nossa senhora Nossa Ela já morre Não vou matar ela então, não Deixa ela ali Eu também posso bater no zumbi Pra pegar o bagulho Só que eu preferi não Oiê Deixa ele no chão Ficou parado, não entendi Vou só atrás do outro cara Então que tá correndo Ela passou na sua frente E você não viu O que? Achei muito que o cara Tinha metido o louco Ah, o cara meteu o louco, né Deixa o cara dar o redão, pô Vambora, vambora Pulou Conseguiu o hitzão Level 3 God, mano Caraca, muito forte Level 3 dele, mano Muito forte mesmo, velho Hum, errei Tem que ser certinho Não é fácil Acertar esse tentáculo Nada fácil, mano Hum, quase Um pouquinho mais perto Eu pegava Aqui já era pra ela Tem nem muito O que ela fazia, não Ok, ela não morre Tá suave Ok, segundo ala dela Não, a primeira Perfeito, mano Perfeito Eu quero os 4 vivos, mano Pra eu pegar o bagulho do devour Agora com ela Já vai ser a terceira stack Do devour Ó, pra quem não viu Long hit ainda Eu vou dar um long hit Alguém Vou pegar a terceira stack Agora eu vou dar long hit Aí vocês vão ver São dois service Toma Que timing Que timing, mano Ah não Esse cara já morre Vou deixar ele no chão Esse cara já morre Deixa ele aí um pouquinho Porradão Ele não se largou É, mano Ó o zumbi Eu queria muito que o zumbi Derrubasse mais, gente É muito legal, velho Fliquezão nela Perfeito Hitizada Agora lá o Nossa senhora, velho De respeito até Ela também já morre A única pessoa que não morre É a mina que eu acabei de enganchar Então eu vou tunelar ela aqui Eu não vou ter como pegar Cinco stacks, mano Não vou ter como pegar Cinco stacks Vou ter que dar more na moral mesmo O zumbi derrubou ela O zumbi derrubou ela Vambora Toma Ela era a minha, cara Não era a tua Muito bem Você que invoca Você que invoca não Já tem por padrão Muito bom, velho Eu consigo Matar o zumbi Porque o zumbi Me ajuda a carregar Meu level 3 Por isso que eu consigo Matar ele Entre aspas Nossa, o zumbi derrubou ela Que delícia Deu de cara, mano Pior que é bom mesmo, cara Bom mesmo, mano Ela pegou a vacina E notificou na minha tela Então é por padrão Porque eu não tô com addon nenhum Tá vendo? Ela se Desinfectou Agora eu vou ter que Infectar ela de novo Pra daí conseguir Dar hit com o bagulho Eu acho que eu já infecto aqui Perfeito Já infectei Daí agora Mas o cooldown é muito mínimo Tá ligado? Não é que nem a pele Que tem que ficar 8 anos Pra infectar o cara Finalmente eu não vou conseguir Pegar as 5 stacks Porque geral já morre No gancho agora Consegui um hit perfeito Ela se lascou aqui Aqui é corredor Então tá morta Vambora Agora eu vou começar a me inventar Opa, não Ela não morre Ela não morre Vambora Vou conseguir sim Pegar as 5 stacks, mano Esse pacar Ele é incrível Esse killer é muito maneiro, velho Meu Deus, mano Eu acho que eu tô jogando Da forma perfeita Com ele agora Eu entendi direitinho Tá ligado? Beleza Pronto Salvando ela 5 stacks E é o começo da more Porque também geral Já vai morrer no gancho Então daí é só Morizada Oiê Nossa senhora Eu nem quebrei Palete ainda Vou quebrar Ah, vocês nem viram Vocês nem viram Eu quebrando a palete Mas vocês vão ver Eles vão tacar mais palete Esse mapa tem muita palete Mão walkizada Infectei ela Ela deve ter sido desinfectada já Agora eu posso quebrar a palete Vambora Olha como é que ele quebra rápido Hum, ali já dava Nossa, não passou Ih, ela ficou aqui Deu mole Ó, mandou bem Mandou bem Mandou bem Jogou bem Vou destruir o bagulho Vou olhar pra baixo Pra ela não me cegar mais Aqui é a hitzão nela Perfeito E morreu pro zumbi Vambora Família O zumbi na portinha Que desgraçado Cara Olha esse zumbi Mano Que carotar Ah, não salvaram o cara do gancho Entendi Que carotar Esse zumbi Morre aí, mano Carotar Ficou na portinha Só esperando, cara Meu Deus Que delícia Que delícia, mano Ok Cinco genes Que nem fizeram genes direito Eu acho que eles estavam mais brincando mesmo Tipo, querendo chase e tal Isso é mais legal mesmo Que é bom pra testar bem o killer É, ninguém salvou o cara do gancho Toma Beleza, já deu hit Porque ele já tava infectado Vou quebrar a palha de chequinha Só por quebrar mesmo Beleza Você vê ele quebrando a palha de Com o tentáculo Muito bom, velho Nossa, que killer delicioso de jogar, mano Chegar a bolinha ali Não tem problema Vamos pegar chase com esse cara Ele também Dá o hit Por cima da palha Não sei se vocês sabiam Ele também dá o hit Por cima da palha Se tu mirar certo O cara tava aqui? Deixa eu ver Não O cara largou o gen Ok, ok Alright, meu irmão É isso, mano Eu acho que é assim Que joga com ele Eu acho que não tem como Jogar diferente, mano Melhor assim Eu acho que É assim, mano Só ia aperfeiçoando agora Toma Cara, minha cabeça até atravessa Esse bagulho A minha cabeça até atravessa Nossa Quase que atravessa Eu quase não passo aqui, mano Olha isso Dá até pra dar soco no teto De tão alto que eu sou E agora Cadê o outro sujeito? Queria muito achar ele Pra dar outro more, velho Pior que eu achei Olha o rastrozinho Miguinho, vem cá Pra eu te matar você Vem cá Pra eu te matar você Não pula na hatch, não Pra eu te matar você Deixa eu te matar você Dá uma chase Dá uma chase, legal Pula não, pula não, pula não, pula não Dá uma É, o cara queria fugir, né Fazer o que, família? Você tá louco Esse killer, irmão Eu acho que é assim que joga com ele, mano É isso Esse é o killer Eu usei tudo que ele tem Me oferecer É isso, mano Entenderam direitinho? Infecta o cara com o tentáculo Quando o cara tiver infectado Eu consigo dar o hit Os quatro não Babácula Babácula E daí é isso, mano Esse é o killer, mano Tá aí Finalmente um killer forte Esse killer, ele é bom Ele é bom Ele vai tomar um team rush Ele não tem muita presença de mapa Não tem Mas ele é muito divertido De enfrentar De jogar com ele E dou nota 10 pra esse killer Muito foda Cause I'm feeling that I'm lost